Me fode, me fode, me fode, me fode, me sequestrar de uma petada Me fode, me fode, me fode, me sequestrar de uma petada Me fode, me fode, me sequestrar de uma petada Me fode, me fode, me sequestrar de uma petada Fragmento na sua mente, impossível de deletar Me esquecer tá difícil, mas fácil é me bloquear Ela cansa de playboy, só quer os MCs Posturado, pique maloqueiro, de cara fechada Que te faz sorrir, te boto de lado, te foda de frente E tu não esquece de mim É dos maloca que eu gosto, me amarro nessa pegada Sarrando no next cell, quero sentir sua plata Faixa rosa no controle, me liga de marugada Te boto de lado, te foda de frente Deixando de cabelinho, do tapa na cara Me bota de lado, me fode, me sequestrar de uma setada Me bota de lado, me fode, me sequestrar de uma setada Me bota de lado, me fode de frente 據enta de macetada as maloca que eu gosto, me amarro nessa pegada sarrando no nexdell, e quero sentir sua prata DJ Juan, seu cachorro Fragmento na sua mente, impossível de deletar Me esqueci, tá difícil, mas fácil é me bloquear Ela cansa eu de playboy, só quer os MCs Posturado, piquinho maloqueiro, de cara fechada Que te faz sorrir, te bota tudo em lado Te foda de frente, tu não esquece de mim É dos maloca que eu gosto Me amarro nessa pegada, sarrando no Nextel Quero sentir sua prata, faça rosa no controle Me ligar de madrugada Te boto de lado, te foda de frente Puxando de cabelinho, tapa na cara Me bota de lado, me foda de frente Se sequência de macetada É dos maloca que eu gosto Me amarro nessa pegada Sarrando no Nextel Quero sentir sua prata Sarrando no Narrando no Narrando no Nextel Sarrando no Nextel Quero sentir sua prata DJ Juan Seu cachorro Me pode, me pode, me pode Seu sequência de macetada Seu sequência de macetada